Desde que eu me entendo por gente, eu sou bissexual. Sempre imaginei assim, vou trabalhar pra sair de casa pra poder ser gay. Porque dentro de casa eu não podia ser quem eu era mesmo, né? Já vim do escritório de advocacia, nem pensava em falar da minha orientação sexual. Eu tinha muito medo de falar isso no mercado de trabalho, né? Não é como é hoje que as empresas têm essa diversidade, hoje tem esse mundo mais colorido. Então assim, nunca foi algo que eu me assumia. Eu sempre quis trabalhar na área comercial e na área comercial é muito mais complicada. Lida com gente o tempo todo, negociação. Então eu senti muita dificuldade pra me abrir nas empresas onde eu trabalhei antes. Eu sempre esbarrei nessa questão de trabalhar em um segmento que é um pouco machista, né? Que muitas vezes a gente olha e fala, putz, será que é um meio ideal pra quem é gay trabalhar? Ou se assumir, talvez, no trabalho? Dali pra frente minha vida foi um inferno. Eu tive que sair da empresa, eles me colocaram numa indústria de borracha, que é assim, tipo, másculo, sabe? Sou homem, tudo mais, como se eu não fosse, enfim. Se eu for conseguir galgar cargos aqui dentro da Lelo, e foi o que aconteceu, né? Eu comecei aqui na Lelo como consultor e hoje eu sou gerente nacional. Não foi pela questão da minha sexualidade, né? Foi pela questão da minha competência. Quando eu entrei na Lelo, eu falei, tá, eu sou a Ana, eu sou PCD, sou bissexual, tal, tal, tal. Sabe o que falaram pra mim? Seja bem-vinda, Ana. Tão simples quanto. É a segunda empresa que eu trabalho que tem esse espaço da diversidade. Eu acho que isso já é um grande passo, né? A empresa se preocupar em dar o espaço de fala pra nós que passamos por isso, né? Então, na Lelo eu encontrei bastante. Eu consegui, literalmente, ser quem eu sou aqui. É uma oportunidade pra um profissional, né? Ter um ambiente como a Veloy proporciona, que é esse ambiente misto em que as pessoas conseguem cocriar e evoluir. Então, pra mim, isso é super importante e eu enxergo isso dentro da Veloy como uma característica super forte e positiva. Porque se não for uma empresa diversa, uma empresa inclusiva, não faz sentido você estar ali, você não se sente parte, né? Assim como eu me sinto aqui na Lelo. A primeira vez que eu falei pra uma pessoa, essa é a minha amiga da faculdade. E ela era muito próxima, muito próxima, muito próxima. E ela que chegou e falou assim, Alê, fala pra mim, eu sei que você é gay, não sei o quê e tal. E, cara, foi incrível. Porque depois, sabe quando parece que o mundo muda de cor? E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto